Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Hoje, nós vamos aprender sobre os usos de pronúncias indefinidas. Nós podemos começar a nossa aula por ver o trabalho da aula anterior. Eu pedi para vocês fazer o exercício número 2, da página 157, no qual vocês tinham que completar os quatro espaços com uma das cinco alternativas do exercício. A alternativa correta era a letra D. Was directed, saw, have been called and declined. Na página 158, o exercício que vocês precisavam fazer era o 3 e o 4. O exercício 3. Escolha a alternativa que melhor completa a lacuna 1 do texto. A alternativa correta é a letra B. Was sent. Na mesma página, o exercício 4, vocês precisavam escolher a alternativa que completava a lacuna 2. A alternativa correta também era a letra B. Have been recognized. Bom, lá na página 151, vocês têm um pequeno poema sobre job responsibilities. Vamos lá, então, com a leitura dele. A poem about responsibility. Cuidado, hein? Em português, escrevemos com um A aqui. Em inglês, responsibility. There was a most important job that needed to be done. And no reason not to do it. There was absolutely none. But in vital matters such as this, the thing you have to ask is who exactly will be and who will carry out the task. Anybody could have told that everybody knew that there was something somebody surely had to do. Nobody was unwilling. Anybody had the ability. But nobody believed that it was their responsibility. It seemed to be a job that anybody could have done. If anybody thought he was supposed to be the one. But since everybody recognized that anybody could, everybody took for granted that somebody would. But nobody told anybody that we are aware of that he would be in charge of seeing it was taken care of. And nobody took and it took on himself to actually follow through and do what everybody thought that somebody would do. When what everybody needed did not get done at all, everybody complained that somebody dropped the ball. Anybody that could see it was an awful crying shame and everybody looked around for somebody to blame. Everybody ought to have done the job and everybody should have. But in the end, nobody did what anybody could have. Neste poema aqui, vocês têm várias palavrinhas destacadas aqui. Neste poema aqui, estas palavras aqui são o nosso objeto de estudo para a nossa aula de hoje. Chamamos estas palavras de indefinite pronouns. Quando que nós as usamos? We use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. Para nós referirmos a pessoas ou coisas sem mencionar exatamente quem ou o que elas são. Fiz essa tabelazinha aqui para vocês. Situações que usamos palavras começando com some. Frases afirmativas e também em perguntas. Quando nós estamos oferecendo alguma coisa. Exemplo de uma frase afirmativa. I need some money. De algum. De um pouco de dinheiro. Para perguntas oferecendo alguma coisa. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? N vou usar em frases afirmativas, em frases negativas e em perguntas. Exemplo de uso de N em frases afirmativas. Any place is fine for me. Você está lá dentro do seu táxi e fala para o seu motorista. Qualquer lugar por aqui fica bom para mim. Então, any place. Qualquer. No sentido de frases afirmativas. Frases negativas. Não escreva isso em nenhum trabalho ou redação. Então, N em frases negativas tem o sentido de nenhum. Para questions. Do you have any information about the traffic jam? Você tem alguma informação sobre o congestionamento? Então, em perguntas, N tem o sentido de algum ou alguma. Eu posso usar no em frases afirmativas, mas que terão um sentido negativo. Por exemplo, I have no money. Se eu digo isso, quer dizer que eu não tenho dinheiro. É a mesma coisa que eu falar I don't have money. A maneira mais comum das pessoas usarem entre as duas é a primeira. I have no money. E não, I don't have money. Ok? Usando some e any. They are used with plural countable or uncountable nouns. Por exemplo. Então, usados com substantivos contáveis e incontáveis no plural. I met some interesting people at the party. Some interesting people. Substantivo contável. People. Some. Algumas pessoas interessantes na festa. There aren't any buses today. Não tem nenhum ônibus hoje. I have no time to go out. Não tenho tempo de sair hoje. Would you like some more tea? Ok? Eu gostaria de um pouco mais de chá. Compound form. Formas compostas. Tem aqui, some, any, no and every. Para usar com pessoas, com coisas, maneiras e para nós referirmos a lugar. Então, começando por some. Para me referir a pessoa, eu posso usar somebody ou someone. São sinônimos. Posso trocar um pelo outro sem alterar o sentido. Para coisas, something, alguma coisa. Manner, somehow, de algum jeito. E aí, place, somewhere, algum lugar. Para any, eu posso usar para pessoas, anybody ou anyone. Também não muda o sentido. Para coisas, anything. Para maneira, anyhow, qualquer maneira. E place, anywhere, qualquer lugar. No. Nobody or no one. Ninguém, em português. O sentido é o mesmo entre as duas palavras. Não altera se eu trocar um pelo outro. Para coisas, nothing. Para nada. Para manner, não existe. E para place, nowhere, nenhum lugar. Every. We can use here. Every. Para pessoas, eu posso usar everybody ou everyone, sem mudar o sentido. Para things, everything, tudo. Para maneira, também não existe. E para lugar, everywhere, toda parte, todo lugar. Cuidado! Nobody, nothing, everybody, everyone and everything. É considerado terceira pessoa do singular. Ou seja, nesse caso, eu vou ter que conjugar o verbo como se eu estivesse conjugando he, she ou it. Colocando s ou es no final do verbo quando se trata de frases no presente. Exemplo, o grande show, o seriado popular que todo mundo conhece ou já deve ter ouvido falar. Everybody hates Chris. Nobody knows the truth. Nothing else matters. Double negatives. Usar duas negativas na mesma frase é possível? Vamos ver aqui. Maneira incorreta. He can't convince no one to go with him. Ele não consegue não convencer ninguém para ir com ele? Está errado. Qual seria a maneira correta? He can't convince no one to go out or to go with him. Ele não consegue convencer ninguém para sair com ele? Ou he can't convince anyone to go with him. Maneira incorreta no segundo exemplo. I haven't never gone to the circle. Não posso usar never em frases negativas. Como ficaria então? I have never gone to the circle. Ou I haven't ever gone to the circle. I don't hardly know where he goes. Não posso usar hardly junto com o auxiliar na negativo. Então eu diria, I hardly know where he goes. Ou I don't know where he goes. Ok? Para nós praticarmos na página 157, eu quero que vocês façam o exercise number 3. Desta página, o exercise number 3, vocês vão ler lá esse pequeno trecho da letra da música Bohemian Rhapsody, do Queen. E aí vocês vão responder a questão sobre ela. Ok? Please, do this, we can check in a moment. Vocês tinham então destacado esse trecho aqui. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Anyway, the wind blows. Os pronomes nothing, anyone, anyway, passam a ideia do que? Alternativa correta, letra C. Nada de fato importa, qualquer um pode ver. Nada de fato importa, nada de fato importa, de qualquer maneira que o vento sopra. Letra C, alternativa correta. Para que vocês pratiquem em casa toda essa estrutura que nós trabalhamos hoje, na página 160, quero que vocês façam os exercícios 5 e 6, para serem corrigidos no início da próxima aula. Ok? So, once again, thanks for watching the video. I will see you in the next class. Bye, bye.